Oi, gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal do projeto Enem, onde eu trago análises técnicas e resumão completo de diversas obras clássicas da literatura na língua portuguesa, que geralmente caem nas principais provas aqui no Brasil, como, por exemplo, o próprio Enem. Aqui no canal já tem outros sete vídeos, também com resumos e análises completas de outras obras, então, de repente, se você está procurando outros trabalhos, dá uma procuradinha nessa playlist que vai estar na caixinha de descrição. Aqui eu vou comentar bastante sobre o livro O Guarani, de José de Alencar, que foi publicado em 1857. Esses vídeos não são substituição à leitura da obra, então o que eu quero é que você entenda melhor o trabalho, te auxilie a tirar algumas dúvidas que provavelmente caem em provas, coisas mais técnicas, mas que te incentive também a ler o trabalho depois. Então vamos conversar bastante sobre o Guarani agora nesse vídeo. Antes da gente conversar sobre essa obra, eu vou pedir pra você rapidinho dar uma olhadinha se você já está inscrito aqui no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho e inscrever-se. Aqui no canal eu trago muitos vídeos sobre literatura, seriado, cinema, faço vlogs, cultura pop em geral, então se você gosta desses temas, esse canal é pra você. Aproveita e também dá um joinha nesse vídeo, assim outras pessoas que também estão procurando coisas semelhantes a essa vão descobrir o canal, isso ajuda muito tanto o canal quanto outras pessoas que também vão prestar provas assim como você ou simplesmente quer conhecer um pouco mais sobre a literatura. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, a lá eu também respondo dúvidas, então me chama por lá, a gente vai trocando essa figurinha e na caixinha de comentários comenta alguma coisa que de repente eu não falei nesse vídeo ou me indica em outras obras pra eu trazer em outros vídeos e a gente vai conversando sobre o tema. Antes de eu comentar aspectos mais técnicos sobre a obra, eu vou fazer um resumão e te dar um panorama geral da história que é uma história de amor entre um índio e uma filha de um português que mora ali no Brasil. A obra toda se passa no início do século XVII, mais especificamente começando a história em 1604. Ali a gente acompanha a história dividida em quatro partes, Os Aventureiros, Peri, Os Aimorés e Catástrofe. Então o livro é dividido em quatro etapas, onde a gente vai acompanhando fases que vai se juntando num todo. A Cecília, que é a nossa heroína do livro, que é a grande mocinha da história, ela é filha do Dom Antônio Maris, que é um personagem que existiu de verdade, mas só a história real dele geral é que é utilizada no livro, o resto tudo é ficção. Então ele realmente existiu, ele foi um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro e depois de umas derrotas de Portugal, na época das guerras, ele acabou fixando o estagio aqui no Brasil e como ele foi um dos fundadores, ele ganhou uma casa, ganhou terras, então ele realmente é uma pessoa muito rica, um fidalgo português que mora no Brasil há vários anos. Inclusive ele trouxe a família portuguesa pra cá e uma das pessoas que ele trouxe é a filha dele, a Ceci. Ali na propriedade dele vivem várias pessoas, entre eles a família dele, mas também aventureiros, fidalgos, mercenários, que inclusive tem um que é muito específico, que vai ter uma participação muito importante nessa trama. Da família dele veio a esposa dele, a Laureana, veio o filho dele mais velho, o Dom Diogo, a filha dele caçula, que é a Ceci, e também mora na casa uma mestiça chamada Isabel, que depois a gente vai entendendo, até porque rola muita fofoca depois de ser confirmado, que ela, na verdade, é filha abastada do Dom Antônio. Dom Antônio teve um caso com uma índia e teve essa filha mestiça Isabel, então ela é irmã, mei-irmã da Ceci, embora aquilo dali não seja divulgado, uma coisa meio por debaixo dos panos. Ali na casa moram os personagens principais pra nossa trama, além da família do Dom Antônio, a Ceci, que é a nossa personagem principal, mora ali também numa cabana ali na propriedade do Dom Antônio, o Peri, que é um índio, Goitacá, ele é um índio que há uns anos atrás ele salvou a Ceci, que ela tava numa cachoeira, caiu uma pedra, ele salvou ela, e na cabeça dele, até porque ele foi catequizado, então ele é da religião católica, ele tem essa coisa, ele vê ela como uma divindade, como a Nossa Senhora, então ele tem uma paixão por ela que vai além da questão amorosa, ele tem uma idolatria por ela, então ela pegou um carinho por ele e pediu pra ele ficar ali na propriedade, então ele já mora ali há um certo tempo, meio que protegendo a Cecília, a intenção dele é essa. Um outro personagem importante também pra história é o Loredano, que é um mercenário, mas a gente descobre um pouco do passado dele, isso em off, que ele era um antigo frei que roubou um dinheiro, ele matou uma pessoa e ele acabou indo parar ali no Brasil em busca de minas de ouro, essas coisas, e ele tá ali na propriedade, só que ele é realmente muito mau caráter, ele usa esse novo nome, Loredano, e ele tem uma paixão, mas é uma paixão muito mais física, muito mais cheia de luxúria pela Cecília, e o Peri é uma das pessoas que protege a Cecília pra evitar que isso aconteça. Ele, na verdade, o que ele quer, estando ali na propriedade, é raptar a Cecília e queimar tudo, porque existe uma história de que ali embaixo da propriedade do Dom Antônio existe uma mina de prata, então ele tem ali totalmente interesses duvidosos, mas ele mora ali na propriedade, até então as pessoas aceitam ele e gostam dele. E um outro personagem secundário importante pra história é o Álvaro, ele é um capanga do Dom Antônio, ele é muito apaixonado pela Cecília também, ele tenta se aproximar dela, mas ele não consegue muito, ele é meio chucro e tal, e ele acaba, ao longo da história, se envolvendo com a Isabel, que é aquela meia-irmã da Cecília, que eu falei que ela é filha de uma índia, com o Dom Antônio. Eles acabam desenvolvendo uma história de amor super próxima, e ele acaba se apaixonando por essa meia-irmã da Cecília e esquecendo o amor antigo que ele tinha por ela no começo do livro. O grande ponto de ação ali do livro acontece quando, uma vez, sem querer, o Dom Diogo, que é o irmão da Cecília, que é o segundo filho ali do Dom Antônio, ele, sem querer, durante uma caçada, acaba matando uma índia Aymoré, que é uma tribo, que é canibal, é uma tribo super violenta que mora ali na região, e isso causa um grande conflito, porque eles acabam prometendo vingança contra a família do Dom Antônio. Então, o que eles fazem? Um dia em que a Cecília está ali se banhando no rio, eles tentam matá-la, só que quem salva ela é o Peri. O Peri acaba atirando flechas e acaba matando alguns amorés, então aquilo dali começa uma grande guerra entre essa tribo violenta e a família do Dom Antônio, as pessoas que moram ali na propriedade deles. Paralelamente a isso, também existe um outro conflito, porque aproveitando toda essa questão que está rolando ali da guerra entre os índios e os portugueses, os brancos ali, o mercenário lá, o Lauredano, que eu te falei, que é aquele que, na verdade, era um freio, que ele veio fugido porque ele matou uma pessoa ou roubou um dinheiro, ele é mercenário, ele quer raptar a Cecília e pegar a mina de prata que tem ali, ele aproveita toda essa confusão para armar um plano para poder, de fato, incendiar a casa, matar o Dom Antônio, e quem escuta tudo isso é o Peri, então o Peri já fica ciente de tudo isso e tenta alertar todo mundo. O problema é que a esposa do Dom Antônio não gosta do Peri, ela é a única pessoa ali da família que é contra, tem um índio morando ali perto e tal, inclusive ela fica contra, quer que ele saia ali da residência, só que com aquelas informações de que os índios estão prestes a atacar, ela deixa quieto. E aí acontece uma tentativa de ataque, o Lauredano acaba tentando atacar ali o Dom Antônio, que é o Peri que salva, ele vai e acaba com aqueles planos, é quando o Dom Antônio realmente vê que o Peri é confiável e fica contra o Lauredano. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, um levante dos mercenários, do Lauredano e os capangas dele, tentam atacar a casa, ao mesmo tempo em que os Aymores, que é aquela tribo de índio violenta, também tentam atacar a casa, então eles ficam totalmente acuados ali, tendo dois ataques. Para tentar ajudar nesse embate, porque eles estão realmente super acuados, o Peri tem uma ideia, ali nos arredores ele começa a colocar algumas ervas, algumas coisas que são super venenosas, na água que essas pessoas vão ter que tomar, porque eles estão ali tentando atacar. Então ele envenena aquelas águas que estão ali nos arredores, só que ele pensa, para poder acabar com os Aymores, ele tem que beber esse veneno. Por quê? Porque existe uma lenda ali nos Aymores, que eles têm que comer a carne do guerreiro mais forte dos inimigos deles, para eles realmente terem força e para eles vencerem a batalha. Então o que o Peri faz? Ele toma esse veneno, que demora um certo tempo para agir, ele começa a lutar incessantemente para mostrar que ele era o maior guerreiro ali entre os oponentes, para que os Aymores capturassem ele e quisessem comer da carne dele e, consequentemente, eles iam morrer envenenados porque a carne do Peri estava envenenada. Só que a Ceci, que gosta muito dele, soube desse plano e fica desesperada. Ela procura o Álvaro. Lembra o Álvaro, aquele que eu falei que é o capanga do pai dela, que era apaixonado por ela no início, mas que depois começou a se envolver com a meia-irmã índia dela, que é a Isabel? Pois é, ela procura ele e pede desesperadamente para que ele acabe com esse plano. Então ele vai conversar com o Peri, fala com ele, fala que a Cecília o ama, para ele não fazer isso, todo mundo precisa dele. Então ele vai lá e faz um antídoto e bebe. Só que a água envenenada nos arredores começa a funcionar. Então tem vários guerreiros ali, oponentes, que começam a morrer com o tempo por causa desse veneno que o Peri aplicou. Todos aqueles capangas ali do Loredama são abatidos, eles conseguem vencer, pelo menos essa parte ali da guerra. E o Loredama, inclusive, é condenado e é queimado ali na fogueira. No meio disso tudo, o Álvaro vai procurar mantimentos e ele acaba sendo atacado e o corpo dele é entregue ali para a Isabel. A Isabel, inclusive, acha que ele está prestes a morrer e aí ela se fecha numa casinha com vários cheiros, várias ervas queimando. Então forma muita fumaça, era uma tradição índia lá na época. E aí, apesar do Álvaro estar vivo, ele pede para ela ficar lá e os dois se sacrificam e morrem ali abraçados, porque os dois já tinham formado uma aliança, eles se gostavam muito. O problema é que a casa continua sendo atacada pelos índios e o Dom Antônio vê como a única alternativa detonar ali toda a casa, matar todo mundo que está ali presente. E com uma tentativa de salvar a filha dele, ele pede para o Peri levar a Ceci. A Ceci fica super triste, ele acaba levando ela meio desacordada e o Dom Antônio, quando os índios estão começando a atacar a casa, ele explode a casa. E aí o Peri e a Ceci acabam vendo isso muito de longe, enquanto eles estão fugindo. Os dois índios que sobrevivem são Peri e a Ceci. Eles ficam navegando ali nos arredores durante dias, porque começa a ter uma tempestade muito forte, inclusive rola um dilúvio ali. Eles ficam meio que abrigados no topo de uma palmeira e ali a Ceci está toda desesperada e o Peri conta para ela uma lenda indígena que explica o surgimento da terra. Ele fala que dizem que existia um índia e uma índia que acabaram ficando presos numa situação como a deles, num dilúvio sobre uma palmeira, e eles passaram dias sobrevivendo só comendo aqueles frutos, a palmeira estava solta, não estava enraizada, e quando a água abaixou eles povoaram a terra. Então assim que começou o mundo de acordo com a tribo dele. E ali eles acabam repetindo a mesma história, porque o Peri acaba tirando essa palmeira que eles estão alojados da raiz, e eles começam a flutuar por ali. Então isso faz uma alegoria de que o Peri e a Ceci começaram a povoar o Brasil. Então essa mescigenação do Brasil, do branco com o índio, do branco com o negro e outras coisas mais que vieram depois, ao longo dos anos, começou, teria começado ali pelo Peri e pela Ceci. Então faz essa alusão, de fato, a mistura de raças, de pessoas diferenciadas com o Peri e com a Ceci, que era um índio e uma filha de português. O José de Alencar, quando escreveu esse livro, ele defendia uma cultura que era de nacionalismo-romantismo. Então o que acontece? Era uma ideia de valorizar realmente a cultura brasileira, a terra brasileira e os heróis brasileiros, que para eles era o próprio índio. Só que era uma versão muito mais romantizada da coisa, muito mais europeia. Então o índio era tratado ali como um cavaleiro medieval, como uma pessoa, uma figura, que tinha culturas brancas, né? Então ele tinha aquela coisa de acreditar em divindades cristãs, aquele cavaleirismo de ser apaixonado, de ser todo emocionado com as coisas que acontecem ali com a Cecília, ter aquele amor acima de tudo, mas ainda assim sendo um índio, sendo uma pessoa totalmente tipicamente brasileira. Então essa era a ideia do romantismo, nessa época do nacionalismo, que era defendida pelo José de Alencar, que além do livro O Guarani também escreveu outras obras com essa mesma temática. Esse projeto de nacionalismo romântico, que também era conhecido como o romance indenista, que também foi retratado em outras obras dele, como por exemplo o Birajara, a Hiracema, também tinha essa pegada, tem entre as diversas características, essa que eu comentei, né? Do herói brasileiro, tem aquela ligação com a terra, tem essa questão das lendas, então tem toda uma ligação com a natureza, o idealismo durante ali a narrativa, então ele é uma pessoa super cheia de moral, idealista, ele quer o bem e tudo mais, isso é sempre muito reforçado nesses romances indianistas, que são esses, que são dentro dessa gama de romantismo nacionalista. Esse livro faz parte da primeira fase do romantismo brasileiro, ele foi inscrito em terceira pessoa, ou seja, com um personagem onisciente, onipresente, então a gente acaba tendo as informações de todos os lados, inclusive passados de personagem, é uma característica de uma literatura que abrange muito mais informações, e ela também é super descritiva, então ao longo da história você vai acompanhando características da propriedade do Dom Antônio, das florestas ali dos arredores, de toda a questão das tribos que moram ali nos arredores, então é uma obra super descritiva para te colocar realmente dentro da história. Então é isso, gente, eu espero ter esclarecido de uma forma geral as características dessa obra, e o resumo completo do que acontece, de principal ali em toda a obra. Obviamente tem outros detalhes, tem como o Álvaro e a Isabel se apaixonam, tem a questão dos planos do Loredamo, coisas que são muito mais detalhes da obra, que você vai conseguir pegar além de todo o trabalho. Mas no geral, as informações mais importantes que você precisa para poder prestar uma prova, saber conceitos gerais, estão aqui no vídeo. Eu espero que você tenha gostado, um grande beijo, e até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!